É muita energia. Publicidade e propaganda é um curso que não para. Vai lá e faz. Planeja, cria, realiza, produz. E faz de novo e de novo. É a energia transformada em profissão. O publicitário acompanha o mundo, promove mudanças, se transforma. Era de um jeito, agora de outro. A gente está na casa de cada consumidor, na cabeça de cada cidadão. A publicidade está na rua, está no outdoor, na TV, no jornal, na internet, nas redes sociais, na fala do influencer e na letra da música. Sempre presente, onipresente, mesmo quando a gente nem imagina. Marketing é publicidade. Vender é publicidade. Criatividade é publicidade. Produzir é publicidade. A gente faz parte de um curso que é um pouco de tudo ao mesmo tempo. Sem parar numa corrente de 220 volts. E se piscar, mudou. Para isso, é preciso muita vocação para gostar de mudança, do acender das luzes, de iluminar a vida. Ao mesmo tempo, é preciso saber levar alguns choques. A publicidade dá choque, faz faísca, porque ela sempre aponta para o coração. Ela emociona, arrepia. É a energia que a gente sente na pele. O animal que representa a publicidade é o galo, que é o primeiro a anunciar a chegada do sol. Mas vou sugerir uma mudança. A publicidade serpenteia como um enguia elétrica e energiza por onde passa. Ela passa por tudo, por todos. Ela atravessa sem começo nem fim. Escondida nas águas, às vezes a gente nem nota, mas ela está ali. E a gente sente. É o curso do século XXI, que aposta em competências de verdade. A gente forma por competências. E pelas competências. Porque sabemos que só formar pela idealização de um futuro profissional é a estabilidade que pouco tem a ver com as mudanças que o mundo está vivendo. A gente sente isso na pele. Porque nossa enguia nos faz sentir. Nos faz não parar. Porque a gente ama se transformar. Viva a publicidade e a propaganda. Viva toda a nossa energia. 25 anos. Mas parece que foi ontem. Em setembro de 1996, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Fortaleza aprovou a criação do curso de publicidade e propaganda. A primeira turma teve início no semestre seguinte, em 1997.1. Era o início do primeiro curso de publicidade e propaganda no estado do Ceará. Fomos o primeiro curso, os pioneiros, os desbravadores dessa aventura publicitária. O primeiro passo da Universidade de Fortaleza foi decisivo para a maturidade do mercado. Bem como para a sua expansão. Quem anda por esse meio sabe. Basta procurar entre as agências, os veículos, as produtoras, os departamentos de marketing das grandes empresas. Tem sempre um regresso do curso de publicidade e propaganda da Unifor. Nesses 25 anos, nos consolidamos como o melhor curso entre as instituições privadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Segundo o último ranking universitário da Folha. Nosso agente experimental, a agência 365 Lab, que existe desde 1999, possui 23 anos de muitas ideias. Já ganhou sete vezes o prêmio de melhor agente experimental do Brasil no Espocom, promovida pela Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação. E vale ressaltar, ninguém tem tanto prêmio como a gente. Fora os muitos outros conquistados. Prêmio Gandhi, Prêmio A6 Santos, Prêmio Bambambam de Publicidade, Aboio de Comunicação, FENAPro Universitário Ceará. Ufa! A gente tem muita história para contar. O segredo do sucesso do curso tem a ver com o nosso espírito de comunidade. Somos fortes juntos e trabalhamos em equipe. É essa energia que nos leva longe, que nos faz sermos quem somos, todos juntos. Alunos, professores e corpo técnico-administrativo, em prol da experiência e das transformações. Mas não se trata de acompanhar as mudanças, trata-se de fazer parte dela. A gente tem orgulho da nossa experiência, da nossa história vivida. Mas é porque a gente sabe que foram esses caminhos que nos trouxeram para o aqui, para o agora. Foram 25 anos de história. Se parece que foi ontem, é porque nossa memória é o alicerce da construção de mundos. Se temos tanto orgulho hoje, imagino que a gente ainda vai fazer 25 anos para frente.